A maior mostra empresarial de Teoflotone teve início hoje no centro de convenções do bairro São Jacinto. Até domingo, atividades comercial e artística serão expostas na Exponor. A 14ª edição da Exponor, a exposição do Nordeste Mineiro, reúne expositores de vários segmentos. Após oito anos de participação no setor de engenharia, Aldo mudou de ramo. Ele trocou os cálculos pelas delícias dos sorvetes. E a gente está aqui também com esse intuito de fazer um bom negócio, um excelente negócio aqui na cidade, através dessa divulgação em massa. E é a terceira vez que a gente participa através de outra empresa. É sempre bom participar da Exponor, porque é um evento de grande envergadura aqui na região e é muito positivo o resultado. Incentivar negócios em quatro dias de atividades requer estratégias comerciais e financeiras. O crédito cooperativo dentro da feira propõe facilitar as relações de compra e venda. É o que considera este expositor. É fomentar esses negócios aqui na região e trazer principalmente a união do cooperativismo. Estamos aí com duas cooperativas. São quase 200 estandes de empresas de Teóflotone, São Paulo e Bahia, para os visitantes que terão maior opção de compras e lazer. Nós temos as regiões do entorno de Minas Gerais aqui conosco, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Além da nossa região, cidades circunvizinhas, como Novo Cruzeiro, Itambacuri, Águas Formosas e outros aí. É uma estratégia diferente que o empreendedor tem que ter para abordar o cliente. Afinal de contas, 12 mil pessoas por dia. Pois é, a gente espera até acima desse público. A gente está vendo a expectativa, a gente está vendo o engajamento do público vindo para o evento. O engajamento também das empresas que estão fazendo um trabalho para poder trazer esse público aqui, para poder realizar negócios dentro da Exponor. Então, uma somatória de todos esses esforços aí tem acontecido realmente um fenômeno aí que é a explosão que é a Exponor 2022, sem dúvida nenhuma, já é sucesso, graças a Deus. De acordo com especialistas, a Exponor 2022 tem uma expectativa de público de 50 mil pessoas nos quatro dias de atividades. Isso influencia não somente as atividades dentro do evento, mas até mesmo fora. Luiz avalia que a concentração de negócios num único ponto pode facilitar o contato entre comerciantes e clientes. A população, em qualquer evento que vai, a população que a gente faz aqui na cidade, a população vai em massa. E com isso o quê? As pessoas, principalmente as mulheres, vão usar um salão de beleza, vão comprar uma roupa, um sapato. Outras pessoas, os bares, os restaurantes vão ficar cheios. Os shows também trazem muita gente de fora aqui para a cidade. Os hotéis ficam cheios. Isso tudo movimenta a economia e traz uma circulação muito grande de dinheiro para o comércio e para todas as empresas da cidade e região, principalmente essas voltadas especificamente para o turismo.